Como é o meu trabalho na fábrica de peças automotivas aqui do Japão? Uma semana a gente trabalha de dia, outra semana a gente trabalha à noite. Se você tem tatuagem muito grande, eles vão pedir pra você cobrir. Dá pra ver aqui, eu acho, ó, tem pedaços de pêssego. E precisava usar aquela roupa que só fica o olhinho de fora. Se você não foi, você não vai receber, não tem atestado, não tem nada disso. Então, o nosso valor da hora na fábrica... Chegamos em casa aqui do trabalho, essa semana nós estamos no Hayaban. Isso significa que a gente entra cedo no trabalho. Se você não sabe ou é novo por aqui, nós trabalhamos numa fábrica no Japão. Ela funciona com turnos alternados, ou seja, uma semana a gente trabalha de dia, outra semana a gente trabalha à noite. Nós estamos na nossa semana trabalhando de dia. E eu gosto bastante, porque apesar de a gente entrar bem cedo, nós entramos seis horas da manhã na fábrica, nós saímos cedo também. O nosso horário normal, ele termina por volta das duas e meia da tarde, mas como a gente costuma fazer sempre uma horinha extra por aí, a gente acaba saindo quase quatro horas da tarde. Dá tempo de chegar em casa e ainda fazer bastante coisa. Se você é mais antigo no canal, ou se você der uma olhada nos nossos primeiros vídeos, você vai ver que no nosso antigo emprego, nós chegávamos bem tarde em casa. Inclusive, a gente saía num horário muito parecido de casa. Porém, ao invés de chegar em casa quatro horas da tarde, nós chegávamos nove e meia da noite. Então, a gente não tinha vida praticamente, não dava tempo de fazer nada. Então, agora a gente se sente no céu com um trabalho desse, né? Podendo resolver alguma coisinha na rua, ó. Eu tô em casa aqui e o sol tá forte ainda, ainda mais agora no verão, que o sol demora pra ir embora. Então, hoje nós não estamos muito afim de fazer janta. Vamos sair pra comer fora. Eu vou levar vocês comigo e eu vou contar pra vocês um pouco de como é o meu trabalho na fábrica de peças automotivas aqui do Japão, porque eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Eu tinha falado, né, que eu contaria como é o meu trabalho novo e tudo mais. Então, vambora lá e vamos bater esse papo. Bora o que chino, hitotsu, né, que é chamada. Ah, obrigada. Eu sou brasileiro. Brasil? Sim. Brasil é inglês? Engasso? Português. Ah, português? Então, o aprendizado de janta. Ah, é o meu trabalho novo. 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 Obrigado, né? Obrigado. Ela ficou puxando conversa comigo. Gente, ó, acabei de pegar. E eu vim aqui pra experimentar esse frappê de pêssego, que é a bebida sazonal. Aqui, vocês já repararam, né, que no Japão tem várias comidas e bebidas sazonais nesses restaurantes e cafeterias de rede. Como agora a gente tá no verão, aqui é época de pêssego. Tem uns pêssegos super docinhos, maravilhosos. E aí, eles fizeram agora a bebida de pêssego. E eu vim pra experimentar. E tá muito gostoso. Tem uns... Dá pra ver aqui, eu acho, ó. Tem pedaços de pêssego. Tem bastante gosto de pêssego em cauda, sabe? Enfim, mas o que eu vim aqui pra falar não foi sobre isso. Foi sobre o meu trabalho, né? Acho que muitas pessoas têm curiosidade pra saber como é essa parte da fábrica, como é o trabalho aqui no Japão. Então, infelizmente, eu queria muito poder filmá-la na fábrica, mostrar tudo pra vocês, mas não pode. Inclusive, a gente não pode passar nenhuma informação, assim, muito precisa, né, sobre o que rola lá dentro. Mas acho que dá pra vocês terem uma ideia de como é o meu trabalho. Então, vou contar aqui pra vocês. Como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, essa fábrica que nós trabalhamos de autopeças aqui no Japão, ela funciona em turnos alternados. Aqui eles chamam de Nikotai, que é quando uma semana você trabalha de dia e outra semana de noite. Algumas fábricas fazem de duas em duas semanas a troca, né? E a nossa, ela não troca 100% o horário. Tipo, a maioria das fábricas você começa 8 da manhã e termina 5 da tarde. E na semana seguinte você começa 8 da noite e termina 5 da manhã. A nossa, não. O horário é um pouco menos, um pouco só, menos trocadão, assim. Essa semana, por exemplo, que a gente tá no turno da manhã, a gente começa a trabalhar 6 horas da manhã. E duas e meia da tarde, a gente já termina o nosso horário normal. Aí, por exemplo, se você tem horas extras, aí você fica mais. Eu e o Leandro, nós trabalhamos juntos na mesma fábrica. E a gente costuma sempre ter hora extra, pelo menos uma horinha ali. Agora, eu vou falar pra vocês um pouco sobre os horários. A nossa rotina, quando a gente tá no Rayaban, que é quando a gente tá na semana trabalhando de dia, a gente costuma acordar umas 15 pra 5 da manhã, o nosso despertador toca. E a gente toma o nosso café da manhã bem rapidinho, ajeita as coisas, porque 6 horas da manhã a gente tem que tá lá trabalhando já. Na verdade, aqui no Japão, eles querem que você esteja lá na sua linha uns 5 a 10 minutos antes do horário, né? De você começar, porque sempre tem um alongamento, uma reunião com o seu chefe ali da linha. Então, não dá pra você chegar atrasado ou muito em cima da hora, igual muita gente tem costume de fazer no Brasil, sabe? Eles não toleram muito atraso. Aqui no Japão, eles são bem certinhos com essa questão. Então, assim, 6 horas da manhã, oficialmente, a gente começa a trabalhar. Aí, meio que de duas em duas horas, a gente acaba tendo uns intervalos, né? São intervalos curtos, não são intervalos muito longos. A gente tem um intervalo de 7 minutos, depois vem o horário de almoço, que são 45 minutos. No meio da tarde, tem outro intervalo de 10 minutos. E aí, vem a hora de ir embora. Aí, por exemplo, se você tem hora extra, você tem um intervalo de 15 minutos, né? Antes de você começar suas horas extras. E se você tiver mais de duas horas extras, você vai ter mais um intervalo de 10 minutos. Ou seja, de duas em duas horas, a gente acaba tendo um intervalinho ali pra esticar um pouco a perna, as costas, tomar uma água, ir no banheiro, né? Mas, gente, isso aí é na fábrica que nós trabalhamos. Não significa que todas as fábricas tenham esse regime aí de horário de intervalo e tal. Então, eu tô falando mais sobre a nossa. Quando nós estamos no horário da noite, a gente não chega a começar exatamente à noite. Então, eu começo às 3h50 da tarde e termina o meu expediente meia-noite e 25. Por isso que eu falo que não é aquela troca 100%, igual as outras fábricas. Mas, dificilmente eu vou embora meia-noite e 25, gente. Pode acontecer de eu ter uma, duas, três horas extras. Então, às vezes acontece de eu ir embora da fábrica quando tá com a luz do dia já. E tem um detalhe, esse nosso horário da noite, ele é meio instável. Ele varia de acordo com a produção da fábrica. Quando tem bastante demanda, eles adiantam uma hora. Então, a gente começa 4h50 da tarde. E quando tá com um pouco menos de pedidos lá pra serem feitos, começa 3h50. Então, fica variando. Agora, por exemplo, eu e o Leandro estamos em horários diferentes. A linha que ele trabalha tá um pouco mais atarefada que a minha. Então, ele começa às 4h50 e eu tô começando 3h50. Mas fica assim, oscilando aí, é só uma hora. Só falando um pouco sobre o que eu acho de vantagem e desvantagem desses horários. Eu gosto mais do horário da semana que a gente tá trabalhando de manhã. O Leandro já gosta mais da semana que a gente tá trabalhando à noite. Porque eu sou uma pessoa muito mais do dia. Eu tenho muito mais disposição, assim. E eu gosto desse lance de poder chegar em casa no meio da tarde, praticamente. E ainda ter esse restante do dia, sabe? Pra resolver alguma coisa. Então, eu gosto bastante. Porém, eu sinto um pouco mais de sono. Principalmente na segunda e na terça, que seu corpo ainda tá se habituando ali com a troca de horário. A vantagem de você estar trabalhando à noite é que se você tem alguma coisa pra resolver. Por exemplo, na prefeitura, se você precisa ir no banco, fazer qualquer coisa. Você pode acordar um pouquinho mais cedo e resolver esse seu compromisso antes de ir trabalhar. Então, meio que essas são as vantagens e desvantagens de você fazer a troca do horário. Eu, quando eu tô naquele horário da noite que eu falo pra vocês que começa 4h50 e eu tenho duas, três horas extras, eu acabo sentindo sono. Quando chega lá por duas da manhã, assim, começa a me bater bastante sono, sabe? Então, por isso que eu prefiro também esse horário mais cedo. Agora, falando sobre o serviço em si. A fábrica que nós trabalhamos é uma fábrica de amortecedores. Eu não posso falar o nome dela aqui, mas é uma fábrica muito famosa de amortecedores no mundo inteiro, assim. Nós atendemos várias marcas, várias marcas mesmo de veículos. A linha que o Leon faz é pra uma marca, a linha que eu faço é pra outras marcas. Então, é uma fábrica bem grande. E, antes, se você já acompanha aqui o nosso canal, eu trabalhava em outro setor dessa fábrica. Que tem aquele vídeo todo de que eu quase fui demitida, me trocaram de setor e eu fui para onde eu tô nesse agora. E, gente, eu tô gostando bastante porque eu me movimento bastante. O meu serviço em si, ele é diferente do Leon. Eu já vou contar, assim, rapidamente pra vocês como é o do Leon também. Mas o meu, eu fico na linha mesmo de montagem. Então, eu mexo com o amortecedor em si. Coloco a mão na massa lá. Provavelmente, tem muitos carros que vão estar rodando aqui no Japão. Que o amortecedor foi feito grande parte por mim. Assim, eu... É um trabalho bem dinâmico. Eu me movimento bastante. No começo, eu achei bem pesado porque eu preciso pegar uma carcaça de um amortecedor, assim, que vem da pintura. E achei bem pesado mesmo no começo. Como eu já falei pra vocês, só tem eu de mulher trabalhando lá na minha linha. O ESSO são todos rapazes. E eu fiquei até, tipo, meio assustada por isso, sabe? Falei, gente, isso aqui não é trabalho pra mulher. E no fim das contas, eu me habituei. E até agora, dos três lugares, esse é o quarto trabalho, né? Que eu tenho aqui no Japão. Desses quatro lugares que eu já trabalhei, esse é com certeza o que eu tô gostando mais. Não sei se é também por conta das pessoas que trabalham comigo ou... Do trabalho em si, como eu falei pra vocês, é bem dinâmico. Eu me movimento bastante. E como eu tenho que fazer mil e uma coisas ali na linha, eu fico bem ocupada. O tempo, pra mim, passa muito mais rápido. Eu sinto um pouco de sono, sim. Como eu falei pra vocês, principalmente segunda, terça-feira, ali, que você troca de horário. Seu corpo ainda tá se acostumando com esse horário novo, eu sinto um pouquinho de sono, mas nem se compara ao meu trabalho anterior. Então, eu consigo, sabe? A hora passa mais rápido, eu prefiro. Então, assim, o meu trabalho é esse. Eu fico ali na linha de montagem do amortecedor. Já o do Leão, é diferente. O Leão, ele dirige um carrinho elétrico. Ele fica em outro barracão, tá, gente? Não é o mesmo barracão que o meu. Mas ele dirige um carrinho elétrico e ele abastece as linhas. É como se ele fosse uma pessoa que traz peça pra mim, ali, pra quem tá montando o amortecedor. Ele fica abastecendo a linha. Então, ele passa o dia inteiro carregando peça, dirigindo o carrinho, descarregando peça. Basicamente, quem vê ele, eu acho, lá, andando com o carrinho pela fábrica, deve pensar, gente, que trabalho moleza. O cara só fica sentado dirigindo um carrinho. Mas, na verdade, o carrinho serve só pra ele ir de um galpão até o outro. Porque lá dentro do galpão, ele, ó, vai a pé, carregando um... tipo um carrinho mesmo, manual. E é bem pesado também. As peças que ele carrega são bem pesadas. Eu lembro que no começo foi sofrido, porque ele começou a trabalhar lá alguns meses antes de mim. E eu ficava morrendo de pó, gente. Quando o menino chegava em casa, no começo, os pés dele encheram de bolha. As pernas dele, eu lembro que assava. Ele tinha até que usar uma legging por baixo dos uniformes, de tanto que ele caminhava. E o uniforme que a gente usa lá, ele é um pouco áspero, sabe? É um tecido muito sintético. E assava a perna desse menino. Então, assim, no começo eu fiquei com bastante dó dele, de verdade. Só que algumas semanas foram passando e ele falava assim, cara, eu gosto. Tô gostando. E aconteceu a mesma coisa comigo. Então, na linha nova que eu entrei, eu acabei gostando. Com certeza, eu não quero trocar. Só se me trocarem, gente. Porque eu não quero trocar de linha tão cedo. Finalmente, eu cheguei num trabalho ali que eu curti. Outra coisa que eu gosto lá nessa fábrica, tem um refeitório. Diferente da fábrica que nós trabalhávamos antes, que você tinha que pedir tipo uma marmita, sabe? Lá tem um refeitório onde eles fazem a comida no local. Então, eu e o Leon, nós decidimos, assim, mais pelo cansaço, pela praticidade. Uma semana sim, uma não, a gente almoça lá na fábrica. É comida japonesa mesmo, gente. Mas eu e o Leon, a gente gosta. Então, tá sendo bem prático pra nós. Lá, funciona basicamente assim. Cada pratinho que você pega é um preço. Então, você pega um arroz, pega uma carne, pega uma sopinha de misoshiro, né? Que é o que eles consomem muito aqui. E uma saladinha. Aí, se você pega todos esses itens, o seu prato vai dar aí perto de uns 500, 500 e poucos ienes. Mas você pode escolher. Ah, eu só quero pegar o arroz e a carne. Ah, eu só quero pegar uma sopinha de miso e uma carne. E lá, você só consegue pagar com o seu cartão de transporte. Não dá pra pagar em dinheiro, sabe? A gente tem um cartão aqui que chama IC Card. E aí, você consegue carregar ele no combine e você paga lá com esse cartão. Não tem outra forma de pagar. E tem um detalhe, esse cartão, que é o IC Card que a gente passa lá, ele não serve só pro transporte. Você consegue usar ele pra comprar em outros lugares também. Loja de conveniência, máquina de bebida. Então, tem outros lugares também que você consegue usar esse cartão. Agora, sobre o ambiente de trabalho. Se você não assistiu os nossos vídeos antigos, eu recomendo muito que você assista. Pra você entender como era esse nosso antigo trabalho. Mas só fazendo aqui um comparativo pra vocês. A gente trabalhava numa fábrica que fazia peças hospitalares. Tinha injetoras plásticas, né? E a gente fazia umas pecinhas. E precisava usar aquela roupa que só fica o olhinho de fora. Era tudo muito, muito limpo. A gente limpava o chão até com aqueles rolinhos de tirar pelo. Porque não podia ter um pelinho. E já essa fábrica é 100% ao contrário, gente. Lá é muito sujo. Eu sempre brinco que parece que eu trabalho numa borracharia gigante. Porque lá é óleo, graxa e sujeira pra todo lado. Se você tem muita alergia, muita coisa assim. Esse tipo de óleo. Não vai ser um trabalho pra você. Mas, pra mim, foi de boa. Outra coisa. No nosso antigo trabalho, eu não podia usar brinco, barba, nada. Lá é de boa quanto é isso. Eu posso usar corrente, posso usar brinco. É claro que você não vai usar uma argolona desse tamanho. Porque pode ser perigoso ela enganchar em algum equipamento. Você pode usar unha com alongamento lá. Eu vejo as meninas com esmalte. Tudo. Os meninos usam cabelo muito doido. Usa barba grande. Lá não tem muita frescura com isso, gente. É de boa mesmo. No setor que eu trabalhava antes, lá na fábrica. Eu podia usar minha tatuagem aparente, amostra, de boa. Na verdade, até então, eu não tinha trabalhado em nenhum lugar. Que tinha mandado eu cobrir a minha tatuagem. Agora, no barracão que eu fui. Eles são um pouquinho mais chatos com esse negócio de tatuagem. Se você tem tatuagem muito grande, eles vão pedir pra você cobrir. A minha blusa de uniforme. Lá tem opções, né? De manga curta e manga longa. Eu uso a de manga longa ainda, então. A minha já fica coberta, né? Mas você não vê, assim, no meu barracão. A galera com as tatuagens, amostra. Gente, eu preciso fazer uma pausa aqui pra falar do frappé. Maravilhoso! Eu vinha provando alguns sabores de frappé, desses aqui do Starbucks. Ultimamente, eu não tinha gostado de nada, na verdade, nenhum. Mas esse aqui de pêssego tá muito, muito, muito gostoso. No começo, eu achei ele muito doce, mas acho que é porque eu tinha pegado só a calda. Mas quando você mistura ele, nossa, fica muito bom. Suave, maravilhoso. Agora, voltando a falar, eu quero falar pra vocês um pouco sobre o salário, né? Se você não sabe, aqui no Japão, nós ganhamos por hora trabalhada. Não é como no Brasil, que a gente ganha um valor fixo mensal. Aqui, se você foi trabalhar, você vai receber. Se você não foi, você não vai receber, não tem atestado, não tem nada disso. Então, o nosso valor da hora na fábrica é de R$ 1.350, mas não significa que todo mundo lá ganhe isso, porque são várias empreiteiras que terceirizam mão de obra pra essa fábrica. A nossa empreiteira paga R$ 1.350. Se você trabalha depois das 10 da noite, você vai receber um adicional noturno nessa sua hora. Então, é 25% a mais. E se, por acaso, você fizer hora extra também depois das 10 da noite, você vai acrescentar mais 25% em cima desse valor da hora. Então, fica super vantajoso você fazer hora extra no período da noite. Você acaba ganhando ali um adicional bom, sabe? No valor da hora. Então, acho que eu consegui contar pra vocês um pouco de como é, né, esse nosso trabalho novo. Nós estamos gostando bastante de trabalhar lá. Lá tem brasileiros, tem filipinos e tem os japoneses. Geralmente, os japoneses, eles são contratados direto da fábrica e os brasileiros e os filipinos, na maioria, são os terceirizados. Eu acho que eu consegui contar aí pra vocês, detalhar, né, o máximo que eu conseguir. E, como eu disse, a gente não pode dar muitos, muitos detalhes, dar nomes e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, indica pros seus amigos e se inscrever no canal se você não for inscrito. Até a próxima semana. Tchau!